Algumas pessoas saíram cedo de casa para acompanhar mais de perto esse 7 de setembro atípico na capital do país. Foi preciso reinventar a tradicional homenagem à independência do Brasil. A cerimônia desse ano foi bem diferente da que estávamos acostumados por conta da pandemia do coronavírus. Para evitar aglomerações, o desfile com a participação de civis e militares foi cancelado. Mas, para não deixar passar a data em branco, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de hasteamento da bandeira aqui no gramado do Palácio da Alvorada. Acompanhado de algumas crianças e escoltado pela cavalaria, o presidente seguiu no tradicional Rolls Royce para a chamada Praça das Bandeiras, em frente ao Alvorada. A primeira dama fez o percurso a pé e cumprimentou populares. As sete aeronaves da Esquadrilha da Fumaça estamparam o nome do Brasil no céu, dando início às comemorações. No lugar do grande desfile pela Esplanada dos Ministérios, uma solenidade mais curta e reservada. O hasteamento da bandeira nacional foi ao som dos hinos executados pela banda do Batalhão da Guarda Presidencial, como manda a tradição. Na tribuna de honra também acompanharam o hasteamento o vice-presidente da República, Milton Mourão, ministros de Estado, comandantes das forças e os representantes dos poderes legislativo e judiciário. Mas muitas pessoas também puderam acompanhar de longe as acrobacias da Esquadrilha da Fumaça pelo céu de Brasília. Um show de tirar o fôlego que encerrou esses 198 anos da independência do Brasil. Legenda Adriana Zanotto